Olha esse time aqui, mano. Hoodie Boy. O cara mais carismático da internet. Ah, esquece, mano. Irmão, vamos fazer um treinão aí pesado. Mano, temos um atleta que já vai pra Olimpia. Outro excelente atleta que ainda tá indeciso. Vamos ver em que categoria vai cair. E temos o Donário que vai buscar o Pro. Ah, adora! Esquece, mano. Você tá vendo que é pressão. Salve, Braguinha. Donário, você está sob pressão de quantos atletas aqui, Waldo? Dos atletas, de quem segue, da minha mulher, já de tudo. Não tem mais. Esse ano. É que assim, esse ano de pandemia, parece que valeu mais que 10 anos. Tá um foco maior, né? Exato. Então agora tem que voltar. Não só eu, né? Mas você também, né? Já tô vendo. Mano, a gente chegou aqui, o Rudi tava treinando perna. Fez a marmitinha dele. Entendeu? Se vocês não repararam, não tem nenhum vídeo dele. Não tem um vídeo seu treinando no canal. Um só. A galera tem que pedir aqui no canal, mano. Se o pessoal quer, mano. Jogador caro aí treinando. Vou treinar com quem? Comigo. Cara, com o Donário é forte, mano. Eu treinei com o Donário em Curitiba, é muito forte. Mas tá prometido. Eu já tô numa rotina muito boa, tô me a sentir bem. Mais que tudo, eu quero inspirar. Vocês me apoiam também bastante. Eu sou grato a vocês, sempre com o vosso apoio. E eu quero mostrar todo o meu processo dessa evolução que eu vou fazer. Eu quero que vocês acompanhem. Mas, mais que tudo, estar com essa time fantástica. E a gente vai trabalhar bastante esse ano pra trazer coisas inovadoras. Mais ensinamento. Nutrição. Tudo que vocês quiserem. É sobre treino. Tá aqui o Ors. Tá todo mundo aqui. Vai-vos passar todo o conhecimento. Vamos pra cima. Temos trabalho a fazer. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Falei, mano. Essa panturrilha parece uma... Uma espanturrilha. Uma espanturrilha. Uma bola só. Olha isso. Tão servido. Uma espanturrilha. Uma espanturrilha. Uma espantulha. Uma espantulha. O Donário está escondendo o jogo, né, Rodrigo? Eu venho, tenho que voltar, né? O cara está comendo 800 de arroz por infeição, velho. É louco. Não deixa eu pegar, não deixa eu pegar. Segura, mano. Segura, mano. Bora. Bora. Vamos. Vamos assim. Um. Dois. Controla a descida. Três. Quatro. Vem aqui, vai aqui. Três. Quatro. 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 Eu quero saber quando eu vou dar o tronco nos treinos de você Os caras vão só se inflamando, na hora que os dois treinarem juntos, fodeu Cuidado com o que você planta agora, você vai colher depois Agora os caras pisando na minha cabeça assim, ó Negão, vem cá Quanto? 8 a 10, mais 8, 8 Na minha competição baixa Eu não sabia o que é? Eu avisei Eu avisei Toda a vida tá forte 3, bora 4 5 6, bora 7 e 1 6 Fácil 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 Ai, entendi por que a gente trouxe esses três, meu Deus 3, bora 4, bora 5, bora 3, mais 2, mais 1 5, bora 3, bora 6, bora 6, bora 5, bora 3, bora 8, bora 7, bora 6, bora 10, bora 5, c怎 2, cedo 4, cedo Bora! Sistema assim! Bora! Vamos! Bora! 3, 2, 4 e 1! Boa! Ih, papai! Está começando a ficar bom agora! Não acabou não! Pega isso! Vamos trabalhar! Vamos pegar o próximo! Vamos trabalhar! Bora! 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10! Respira! 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 1, 2, 3, 4 e 1! Ih, papai! O nível está ficando alto, hein? Não, calma! Tem que fazer isso! Olha a cara do Moraes olhando! É a cara pensando que eu vou ter que fazer isso também! Vai ter que cumprir! É Darks, pai! Caralho mano! E aí jogador? Tá alto ou não tá o nível? Mano, assista aqui ao fim! Êêêêêê! Vão! Úsh! 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 Tava dormindo! Úsh! Vamos lá! Úsh! 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 Boa! A mão da beca! Não! Não! Tira a bote aí! O cavalo tá atropelando! Olha o ombro teu que me brincou! Caralho! Eu vou antes! Úsh! 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 Desce! Vai levanta! Calma, eu vou fazer! Não, não vou descansar não! Vou descansar lá em cima! Vambora! Eu vou descansar essa porra! Anda mamando! Dóis! Um! Pode! Dois! Pode! Três! Quatro! Ai! Tem que dar, Madu! Madu! Úsh! Tá descansar! Tá descansando! Úhh! É... É, mano... Eu não sei... Vai comer meu teomito! Eu não sei se eu rio... Os caras treinando, pôr uma cara do Moraes ali, só de canto, olhando... Eu não quero o fodeu! Mas não acordou não, voragem! Não acordou não, caramba! Bora, bora, bora! Isso! Bora! Três, bora! Quatro, vambora! Cinco, só mais três, bora! É Olímpia, é Olímpia! Vai! Bora! 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 Isso, irmão! Perfeito, irmão! Clarita, vai trabalhar! O Derek tá a trabalhar! O Kamal tá a trabalhar! Vambora! Vamo! Combição! Vambora, Moraes! Bora! Bora! Vamo! Olímpia, Moraes, vambora! Vamo! 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 Vale! Muito bom! Se a galera de casa tá gostando, já faz o quê, Rudy? Khan, inscrevam no canal, deixam o nosso like, apertem o sininho e bora fazer quando você é! esquece! Donário tá forte, eu sei não, hein? Pega, pega lá Rude, os caras trouxeram o peso no meu carro, quebrou o negócio, tem que usar, mano Estilo Rony Colling, mano Não trouxe o intuito de uma série de cada jeito? Agora é no estilo horse É mesmo Isso aqui lembra a época da BTV Nossa Bora, 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 bora Vamo BD Vamo Caralho, você é louco 50 quilos, mano Mano, 50 Não interessa que eu ajudo ou sem ajudei 50 quilos, mano Estava louco Let's work Vamo lá em casa, hein Vamo 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 Mais Vamo Nenhum, mano Os caras gostam de treinar pesado mesmo Vida real O horse ficou uma semaninha lá em Campinas Então a gente quase se matou Galera Galera gosta disso, gosta daquilo, gosta de não sei o que Se eu não sair de casa e fizer essa porra desse jeito Eu prefiro nem sair de casa Eu quero entrar aqui dentro e me superar todo dia Seja roubando, seja não ser roubando Quem não rouba não cresce Eu fude Mas é Cara, é uma sensação que eu tenho desde que eu comecei a treinar Quando você chega e treina Acho que é porque quando eu comecei a treinar Eu assistia muito Break to Hour o Johnny Jackson, tá ligado? Mano, eu me inspirei muito nos caras Se você ver aquele treino, porra Você começa a treinar daquele jeito, você não quer treinar mais de outro jeito Você quer chegar aqui, você quer destruir tudo, tá ligado? O voador é bom demais 3, 2, 3 Atrapalhar Dona Controlar, parar Para lá embaixo Para alongando Alongando dessa vez Prefiro Arco Pode escudir Vai descida má lenta Parou Espuda Vai descida má lenta aí da sua mão Controla, 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 controla Parou Vai Parou Controla Parou Vai É bom Parou É bola Boa! Boa! Devagar! Agora! Boa! Segura aqui, segura! Um, dois, três, quatro e um! Vai Donário online, hein? Vai Donário! É verdade! Tá chegando já! Motivação extra! Não aconteceu nada! Bora! Atrapalhar! Mais um! Segurinho! Controlo! Parou! Vai! Controlo! Parou! Vai! Parou! Vai! Vai! Vamos comigo! Vai! Controlo! Parou! Vai! Vai! Vamos lá de cima! Vambora! Chegou uma hora que não vai mais, né Donário? Tem uma hora que você... Pode, não vem! Não adianta! Tem um momento que você fala assim... Tem um momento... Tirou daqui! Olha os caras tão fortes pra caramba! Dá pra ver o quanto eles querem, o quanto eles estão procurando! Parou! Chuta! Parou! Chuta! Controla de cima! Controla! Controla! Chuta! Vitor! Chuta! Vamos! Vamos! Que eu consegui! Boa! Consegue dois aí! Chuta! Chuta! Controla de cima! Essa! Essa! Bora! Boa! Ainda tem mais um! Parou! Tem cima! Tem cima! Vai! Boa! Devagar, devagar! Controla! Controla! Parou aqui! Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! Seis! Oito! Mais dois! Feito! Yes! Pesado! Opa! Não! Vai não! Ó! A galera! Não vou deixar eu roubar não! Preste atenção! Bora dona! Qual? Você é um exemplo! Se você roubar, ela vai roubar! Se eu não roubar, ela não rouba! Se eu não roubar, ela vai roubar! Se eu roubar, ela vai roubar mais ainda! É isso dona! É isso aí! Perfeito! Bora! Tem dois! Tem dois! Esperemo! 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 Mais um! Mais um! Porra! Azul tem esses prefeitos! Espere! 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 Devagar! Vamos lá! Esperemo! Sem pulso! Calma! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Mais um! Mais um! Mais um! Que pesado para não roubar! Não! Você pode fazer bem! Não! Fiz bem! Mas eu venho em cavalinho! Para fazer tantas assim! Também com o strap do Moraes já! Ah! Esse aqui dá 10 mil! XP! De... 10 mil ki de força! Mais um! É! Essa é a hora que eu toquei! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Espere! 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 E mais aqui! Acabou! 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 Vou deixar sempre o tríceps na tensão! Fully boy! Tá! Diquinha rápida para quem quer desenvolver os tríceps! Eita! Sem você! Espera aí! Deixa o seu Donário fazer aqui e já vou explicar dele aqui! Então tá bom! Espera aí! Trabalhar as três cabeças, ó! Aqui! Aqui! Toda a cabeça do tríceps trabalhar, ó! Vem cá de trás! Tá! Tá! Expandido! Isso! Dona! Vem aqui! Tentar mandar sempre! Straight! Não puxar para dentro! Isolar o tríceps! Boa! Bora, Dona! Estrema! Boa! Assim, rápido! Um! Bora! Dois! Bora! Três! Bora! Quatro e um! Vem! Boa! Sempre! Na concêntrica! Tentar! Mandar a corda estreita! Numa linha! Uma linha só! Ó! Presta atenção! Só o tríceps trabalhar! Não vai envolver muita coisa! Vai começar a envolver os lados! O ombro! Então aqui! Só a cabeça do tríceps! E olha só o privilégio que eu terei hoje de filmar essas duas atletas aqui incríveis! A cidade está do meu aqui com a Miss Olimpia e da Pessine! Ah! Obrigada! Um treinão, gente! Vai ser um treinão aqui em Palalá! O Elnis Pro! E esse ano no Olímpia, hein! Se Deus quiser! Muito obrigado por essa vaga lá! Trazer um toque feminino para o canal, né? Só tem ogro treinando, né? Já planejando os conteúdos que a gente quer trazer para vocês! Então, já interage muito! Não se esquece de curtir, comentar, compartilhar os vídeos! Para a gente poder realmente ter esse espaço e trazer conteúdo para vocês! Top demais! Vamos ver! A gente tem gente de dieta, treino, pose! Então fiquem ligados! Top! Tamo junto! Você tá fudido! O Oscar tá com quanto? 130 e quê? Você tá com quanto? Oscar! Dá uma malbada aí dentro! Todas as outras eu fiz compatível! Não! E outra! O Rudy já passou quatro treinos para mim! Ele vem treinar antes para não treinar com a gente! Chegamos hoje, eu falei! Cheguei aqui, ele já tava tudo suado! O que você fez? A gente não treinei os vinhos antes! O Rudy Boy tá metendo o Miguel! Ah, eu treinei pernas? Eu acho que ele só passou no banheiro ali e jogou um pouco de água! Ele falou que não treinei ele! Esquece! Vamos trabalhar! Ó, Oscar! Dá uma bombada aqui no Eduardo! Heeeey! Tá bonitinho! Hum! Tá bonitinho! Hum! Tá bonitinho! Amagar! Só conta o que ele fez deck! Só trava os palos e filmar o deck! Aqui! Trava! Faz isso toda semana! É! 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 Por isso que eu chamo vocês pra virem aqui! É! Eu só passo barco paralelo agora! Virei com o Kaisara! Hum! Fechado! É chato! Tô merda! Tô merda! Tô merda! Tô merda! Tô merda! Tô merda! Agora, cara. Toma, cara. Toma. Questão de honra, pô. Não, questão de honra, né? Parecia o Rúdio treina com a gente algum dia na vida. Treino de honra, velho. Ele já tá passando vídeo de regata, ó. Mas... Quatro semanas eu tô aí. Quatro semanas eu vou treinar com os treinos. O Rúdio boy puxou o treino de vocês e agora tem outra missão, né? Vai puxar o treino das meninas. Ah, mas as brabas, né? A Lala já tá braba aqui, ó. Só falando, e aí? Não, vai ser da hora. Viu o treino que saiu no canal da Lala? Forte, ó. Tá treinando mais que muito pra Angaré aí, ó. Tem que ser, né? Liga profissional, não dá pra brincadeira agora. Não, motiva. E assim, Dona, a gente tem que trazer mais vídeos das mulheres pro canal, né? Vamos, né? A gente tem duas Miss Olympia no time. Duas Miss Olympia no time. Lala com o potencial de Olympia. Feedback do treino hoje, o que você achou, mano? Os caras não conseguem nem falar. Não, só a elevação lateral resume. Não, só... Exato. Volta lá na elevação lateral e vê lá como é que foi. Mas comenta aí, porra, Rúdio. Quatro semanas? Quatro? Quatro semanas? Quatro semanas é pra você mostrar o shape. Duas semanas você já pode estar treinando já. Então tá bom, eu vou treinar. Mas, Dona, a gente quer saber, mano, você tá numa fase muito boa. Esse é o seu melhor momento. O que que tá inspirando pra você tá tão motivado? Eu sei, pô. Porra, ô... Eu já tava voltando numa pegada. Aí o Horst foi passar a finalização lá em casa. E, pô, eu sempre vi isso. Sempre fui... Respirei o bodybuilding, né? E daí você, pô, tem amigos indo pra Olimpia, tem amigos se preparando. Pô, vamos entrar no barco de novo. Vamos voltar pro jogo, né? É isso aqui que a gente ama fazer, né? Horst, você tá gigante, né? Graças a Deus. É open? É open? Tá sentindo como é que tá a sua fase nesse momento? A gente tá naquela faixa de peso, tentando deixar pra iniciar o off o mais seco possível. Por isso que eu falei lá, que eu não tô comendo muito e tal. Então, tamo comendo bem pouco, porque passando o campeonato, a gente quis ver como o corpo reagiria aos descansos, ao treino pesado. Porque eu fiz um tempinho de cruze também. Cruze não, fiquei cinco semanas sem nada, absolutamente nada. Agora retornei e tal, a gente queria ver. Voltando com o descanso, treino pesado. Um pouquinho de recurso, sem adicionar comida até onde o meu corpo iria. E eu tentar abaixar o meu BF dessas cinco semanas que tinha adicionado um pouco de gordura, certo? Provavelmente a gente ainda vai tentar abaixar mais o BF. Vai adicionar cartos agora e tal, pra ver até qual peso o meu corpo se estabiliza, antes de a gente subir a comida mesmo. Sabe? Bora! Bora mostrar as suas refeições que você tá fazendo. Vamos fazer um vídeo. Vamos fazer? Vamos, a gente vai lá em casa e faz um vídeo, mostra toda a rotina das refeições, como é que eu preparo. A Lala comendo minha comida. Você vai preparar uma refeição pra mim? Ah, sempre preparar uma refeição pra mim. O Horst, ele é tão legal, eu adoro trabalhar com ele. Toda vez que eu chego na casa dele, ele me oferece comida, mano. Ah, ele faz? É. Merda, fui pego, mano. Ele come uma minha e te oferece ainda. Fui pego, mano. A Lala preparou toda a batatinha dela lá, o Horst chegou. Nossa, mano, é que o pessoal não viu nas câmeras. O que aconteceu aí, a gente deixou em off, né? Rúdi, Moraes ali a trabalhar, né? Nós sabemos que o Moraes tá qualificado pro Olympia. Mano, é o sonho de qualquer atleta, é o ápice do bodybuilding. Não há nada acima do Olympia. Então, o Moraes conseguiu o sonho dele. A gente quer saber se o Moraes vai fazer qualquer show antes disso, ou se realmente vai focar num off produtivo, pra ver o que ele vai trazer até o Olympia. Moraes, o que é que você tem em mente? Juntamente com o seu treinador, o nosso grande Lista Saison, o Rocha, um dos melhores preparadores que tá aqui no Brasil, dos melhores nutricionistas. Cuida do Moraes, cuida de vários atletas, cuida do Horst. Então, o Saison tá fazendo um trabalho fantástico. Acho que foi, se não o atleta dos atletas mais condicionados que eu vi à minha frente, no Rio Super Show. Qual é a estratégia desse ano? Então, como eu competi na Expo, abaixo do peso da categoria, eu subi com 92, poderia ter subido até 96, que é o limite da 212. Então, a nossa ideia é o quê? Não tá competindo até o Mestre Olympia, tá fazendo um off de uns 8 meses, pelo menos, e 4 meses de pré-conta. Então, a gente vai tirar esse ano inteiro pra fazer a preparação só focada pro Olympia. Tentar adicionar o máximo de massa possível, porém, sem forçar e sem subir exageradamente peso sujo. Muita gordura, muita retenção. Queremos subir o mais sólido possível. Se a gente bater o peso da categoria nos 96, ótimo. Se bater 94, 95, que seja um pouco maior do que o Super Show, mas o condicionamento tem que estar, no mínimo, aquele padrão. Se tiver alguma coisa fora... O que eu acho interessante também é que nessa preparação, acho que foi a primeira finalização que o Ságio tava junto com você, certo? Foi a primeira. Você veio de um off bem sujo. Você veio de um off bem sujo e apresentou uma das condições que a gente... Foi a condição que acho que mais assustou todo mundo, acho que a gente não viu uma coisa parecida fazia muito tempo, principalmente aqui no Brasil, certo? Eu acho que uma condição parecida assim era o Lucas de Santi, os caras que a gente falava... O Lucas disse aí. Como esse cara fica seco desse jeito, pô? Tá ligado? E eu acho assim, como foi a primeira finalização do Ságio junto com ele, acho que vocês puderam aprender muita coisa. Acertaram praticamente em tudo, mas eu acho que conforme a gente vai criando uma intimidade, um vai aprendendo junto com o outro, eu acho que vocês têm agora em mãos a oportunidade de aprimorar mais coisas pra próxima finalização, então eu acredito que vai ser uma coisa mais surreal ainda e como ele disse, agora o off é totalmente limpo, agora ele tá numa fase aqui onde ele tá mais tranquilo e tal, ele tá muito seco, tá muito denso ainda, eu acredito que esse ano aqui vocês vão conseguir adicionar muito volume, muita maturidade, é uma coisa de ficar ansioso, tá ligado? Eu tô ansioso pra ver o resultado, se dependesse de mim você competiria até umas 4, 5 semanas antes do Olimpia, só pra gente ver, tá ligado? vai lá, vai lá, vai lá, ai caralho, fodeu, tá ligado? Nesse Olimpia vai ser fogo, mano, tamo na torcida, tamo aqui pra somar. Fretar um jatinho, né? Pra ir pro Olimpia esse ano. Essa história de jato, agora tá caindo jato pra caramba, deixa quieto, vamos de avião mesmo. Rude, like nessa resenha braba, só os melhores. Pô, galera, quem que vocês querem ver no canal, a equipa tá mais unida que nunca, tamo a juntar todo mundo pra treinar, ainda temos Rafa Brandão, Franciella, Vitor Campial, mano, temos uma time muito forte, Isa Pizzini, Eric, mano, Vitor Porto, Livinho, Vitor Porto, mano, temos muito cara aí. Time pesado, hein? É. Sardinha, então, mano, queremos que vocês aí deixarem nos comentários quem vocês querem, num grupo assim unidos, passando todo o aprendizado, porque ao fim e ao cabo somos todos estudantes, então, tamo aqui pra aprender, pra ensinar, e o Caminha S, quem vocês querem ver no canal, Donar, dá aí uma última palavra aí pra galera. É isso, né? É isso, né? Oito minutos de... É isso, de finalização, finalização de vídeo. Pô, muito bom, galera toda reunida. Filma o Arthurzinho. Arthurzinho gigante. Próximo, o próximo Dark. Dark, é isso. É isso, deixa o seu curtir, comenta aí, deixa seu comentário, que é importante pra caramba pra gente. Cavalinho em busca do Olímpio Luciano. eu, pra ver Deus! E aí, Obrigado.